Fudeu, mordinho Chama as cretinaria que hoje o moleque vai tá embrasando E hoje vai ter festinha e pode pá que eu vou tá encostando Já lancei uma de Jack, peguei umas gramas, cê são de fumaça Enchi um copo de uísque, meio que na brisa dei uma talagada E as bandida do lado pensando que tá a balanda quebrada Mas na meiota quem tá verá eu na garupa, a mina mais gata Com as beca enjoada com a corda de ouro, perfume exalando Quando nas mina que porza eu sei que é os bico que tá sem porzando Quando nas mina que porza eu sei que é os bico que tá sem porzando E hoje o barato tá maneiro Hoje o barato ficou louco Mas hoje quem tá é nóis e amanhã é nóis de novo Se hoje o barato tá maneiro Hoje o barato ficou louco Mas hoje quem tá é nóis e amanhã é nóis de novo Chama as cretinaria que hoje o moleque vai tá embrasando E hoje vai ter festinha e pode pá que eu vou tá encostando Já lancei uma DJ que peguei umas gramas, sessão de fumaça Enchi um copo de whisky, meio que na brisa dei uma talagada E as bandida do lado pensando que tá a balanda quebrada Mas na meiota quem tá verá eu na garupa, a mina mais gata Com as beca enjoada com a corda de ouro, o perfume exalando Quando nas mina que porza eu sei que é os bico que tá sem porzando Quando nas mina que porza eu sei que é os bico que tá sem porzando Se hoje o barato tá maneiro Hoje o barato ficou louco Mas hoje quem tá é nóis e amanhã é nóis de novo Se hoje o barato tá maneiro Hoje o barato ficou louco Mas hoje quem tá é nóis e amanhã é nóis de novo Fudeu, modinha!